Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai estar comentando sobre o fundo imobiliário VISC11, baita fundo de shopping, um dos melhores que a gente tem atualmente, batendo aí de frente muitas vezes com o XPML11, ok? 109,31 é a sua cotação, mas nos últimos 5 dias ele vem aqui caindo 1,40 reais. Muita gente está feliz, está contente porque está conseguindo comprar mais barato. Veja, já nos últimos 30 dias está comprando com desconto de R$3,57 e ainda recebendo dividendos. Será que tem algum problema? Será que o que está acontecendo que vem aqui está justificando, meus amigos, no fundo, neste momento? Justifica esse desconto, essa queda? Eu vou mostrar para vocês dividindo relatório gerencial e indicadores. Então vem para cá para essa análise bacaninha e atualizada sobre o VISC11. Inscreva-se no canal, clique no joinha e deixe o seu gostei. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui, não paga nada, beleza? Olha só, olho na tela e bora para o vídeo. Nos últimos 6 meses, queda de R$12,00, isso mesmo, R$12,00, quase R$2,00 todos os meses de desvalorização. Não para por aí. R$12,63 é a queda nos últimos 12 meses. Aqui já fica um pouco mais tenso. Ah, Lucas, mas mudou pouco. Ok, porém, são queda todos os meses? Olha só para vocês observarem. A gente tem aqui um fundo imobiliário que liberou para a gente relatório gerencial, que eu irei mostrar recente agora no dia 6 de setembro. Ok. E dividendos no último dia útil. Ele já vai mostrar aqui qual é o valor para vocês também. R$11,45 é o valor que ele pagou, ele já pagou em dividendos. Nos últimos 12 meses, quem tinha cotas desse fundo imobiliário, não vendeu e manteve, esse foi o valor que você recebeu. Se você também manteve e não fez nada, você teve aqui uma desvalorização de 9% na cota. Ah, ficou elas por elas, perdi para a inflação. Depende. Se você tinha aí uma quantidade interessante e foi reinvestindo o valor sem tirar nada do seu bolso, você está no verde. Se você tirou do seu bolso, fez ela o investimento, está bem, você pode estar no verde. Por quê? Primeiro que, de toda maneira, você recebeu mais dividendos do que caiu. Segundo, se você reinvestiu, meus amigos, se você reinvestiu, se você comprou ali em outros momentos, seu preço médio vai estar mais baixo do que R$121,00, que foi a máxima. Você conseguiu aqui comprar em outros patamares, reduzindo essa queda. Agora, vamos lá. Ele pagou nesse dia 13, 13 de setembro, sexta-feira 13, o valor de R$0,83. Se você tinha uma cota, R$0,83, duas cotas, você vai receber R$1,64, 10 cotinhas, joga a vírgula para trás. Fica mais fácil aqui o nosso cálculo. A vírgula para trás recebeu com 10 cotas, R$8,30. Com 100 cotinhas, R$0,83. Com 1.000 cotinhas, aí já fica legal, R$830 mensais. Ah, mas gasta muito. Ok, mas você tem tempo para poder investir? Se tem, calma, paciência, vai comprando de pouco em pouco, vai reinvestindo os dividendos, fazendo um extra, vende às vezes ali umas férias para sacrificar, meus amigos, aqui hoje, sacrificar aqui alguns momentos, tem que ter coragem, tem que ter disciplina. Se você consegue fazer isso, você vai conseguir muito mais fácil alcançar o seu objetivo. Vamos lá. Esse aqui é o relatório gerencial. Vamos lá. Relatório gerencial, 19 páginas. A gente vê. Padrão, todo mês eu tento trazer para vocês aqui os fundos mais comentados. Mais uma vez, VIX11 traz aqui a sua gestão. Administração, a BRL Trust, que é um fundo que começou em 2014 e já fez 10 anos de história, 10 anos de jornada. Temos aqui um fundo de shoppings, é um fundo de tijolo, conta com R$350 mil. Investidores, uma base robusta, são muitos investidores. Cota patrimonial de R$126 mil, ou seja, ele está descontado. E eu gosto de comprar coisas baratas. Veja, continuando, quanto maior o fundo, menor é a taxa e a gente paga já a menor taxa possível, R$105 mil. Não possui taxa de performance, essa taxa podia ser menor, inclusive, tá? Essa de R$105 mil, porque o fundo vai crescendo e tem tendência de crescer ainda mais. Pode reduzir essa taxa. Vamos ficar de olho, vamos cobrar. Ok? Temos aqui, meus amigos, crescimento do NOI, isso é muito bom. Taxa de ocupação, 94%. É um ponto aqui de observação. Quer dizer que o fundo tem 6% de vacância, ele está perdendo 6% ali dos seus espaços, que estão vagos e geram custos, mas não geram receita. É um ponto a só observar. Dividendo também foi aqui de R$0,83. Tem uma gordurinha de R$0,63, dê um pause e confere lá. Cenário macro sobre inflação, FED, juros americanos. Ele vem trazendo aqui alguns pontos para a gente ficar de olho. Beleza? Resumão aqui para vocês. E atualização sobre o desempenho do fundo. Em agosto, distribuição foi também de R$0,83. Enquanto o resultado foi de R$0,70, mas tinha gordura. Pegou da gordura, pagou. O NOI do caixa crescendo R$13,1. Já mostrei para vocês lá em cima. Isso aqui é muito bom. É como se fosse o EBITDA, o Lachida aqui. Nos fundos imobiliários. Você pega das ações, traz para cá. Só para ter uma noção, ele ganha ali por metro quadrado também. Tem que ficar de olho. Como assim? Está andando no shopping, tem uma barraquinha, tem o espaço. Aquilo ali está gerando dinheiro. Fica de olho. É o seu dinheiro que está lá se você é investidor. Ok? Performance do fundo. Isso aqui é o resultado de agosto. Veja que legal. Remessa de shopping. R$24,5 milhões. Isso mesmo. O resultado não recorrente dessa vez não houve. E o total foi aqui. R$20,2. Distribuiu R$23,9. Veja só que ele distribuiu menos do que ele teve aqui de remessa. Então positivo. Mas esse aqui de fato é o resultado. Porque pagou da despesa, de tentagem, de tudo. Tirou da gordurinha para poder pagar esse valor. Ainda possui R$18 milhões de reservinha que dá R$0,63. Então está bacana. Atualmente ele tem aqui essa expectativa. Olha só o histórico de distribuição. R$1,85. R$83. Se cai, dividendo cai, cota. A expectativa é de R$80 a R$1. Ele deve conseguir manter. Pelo menos nos próximos meses, até o final do ano, dá para poder manter tranquilo com essa gordurinha. Se não tiver nenhum problema. Ok? Se tiver problema, eu vou trazer para vocês. Fundo, com mais de R$350 mil, investe dois, presente em 100% dos últimos pré-coins aí. E possui, hoje, obrigações, dívida de R$630 milhões, que não para de crescer. Enquanto ele não paga, porque os juros vão de acordo com as taxas. Se a Selic está alta, se a inflação está alta, ele vai estar aqui, meus amigos, pagando mais juros. Porque tem tanto dívida de IPCA, que é inflação, tanto dívida de CDI. Que é aqui, Selic, 90% da Selic, é CDI. Ok? Vamos lá. Patrimônio do fundo, de mais de R$3 bilhões. Então, ele paga a menor taxa, mesmo, mesmo. Ok? Então, bem interessante. Dívida para poder quitar até 2036. E vamos conhecer agora os imóveis. Isso aqui, já mostrei para vocês nos últimos meses. Vamos lá focar no essencial. Página 15. Prudential Shopping, Porto Velho, Campina Shopping, Shopping Praia Costa. Vários aqui, imóveis para vocês. Onde ele vai estar fazendo, tá? Olha só. Mostrando quem é aqui a administradora deste shopping. Tá? Alquia. Tem aqui Ankar, Somos, Argo. Ok? E vem aqui trazendo também para vocês. Quando foi inaugurado. Área Bruta, Lócaro. Vários pontos interessantíssimos. Dos imóveis com imagens. Segue ainda com imóveis na página 17. São vários imóveis, como vocês puderam aqui observar. Distribuídos aqui em praticamente todo o Brasil. Tem Shopping Brasília, Mato Grosso, Paraná, Minas, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem imóvel, tá? Nos principais estados. Naqueles onde mais gira dinheiro. E é isso que a gente está de olho. Ok? Vamos lá. Baita fundo imobiliário para poder fechar no Status Invest. Veja. Desconto hoje de 14%. Mas ele tem quanto de vacância? 6%. Então, o desconto, para mim, na minha humilde opinião, é um desconto aqui que está interessante. Está interessante. Vamos olhar com carinho. Pode cair mais, Lucas, a cota? Pode. Se o dividendo cair mais, vemos aí a cotação. Provavelmente, também ela pode cair. Ok? Se a taxa selic subir, vemos aí também uma possibilidade de queda. Queda na cota do fundo imobiliário. Principalmente porque o mercado vai ficar atento na renda fixa. Segundo, a dívida do fundo vai pesar um pouco mais. No mais, meus amigos, liquidez de 4,8 milhões. E, para fechar, dividendo de 0,73, líquido isento de imposto de renda sobre a cotação atual. Quanto mais ela vai caindo, estava 112, já está 109, mas vai aumentando o nosso percentual em dividendo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei, porque hoje eu estou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima, meus amigos. E aí 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 E aí